Na última sexta-feira, a travesti Maquele Castro foi vítima de assassinato no Distrito Industrial de Teresina. Segundo o Instituto Médico Legal, Maquele teria sido vítima de sufocamento. A polícia continua investigando o caso para desvendar a autoria do crime. Só em 2014, 15 travestis foram assassinados em circunstâncias parecidas em todo o estado do Piauí, o que colaborou para o surgimento de uma tese de que uma mesma pessoa seria o autor de vários crimes, uma espécie de serial killer. Possibilidade que, aliás, não é descartada pela polícia. E nós vamos levar isso a fundo para saber se existe de fato ou não alguém que esteja na prática reiterada desses crimes. Para a gente confirmar se existe realmente um autor, uma espécie de serial, para que a gente possa então estar efetuando a prisão, ou se esses crimes são crimes independentes. Esse tipo de denúncia é investigada desde o ano passado pela Delegacia das Minorias. Fomos até o delegado titular da pasta, mas ele estava em reunião na Delegacia Geral por isso não recebeu nossa equipe de reportagem. Essa hipótese e o número alarmante de mortes de travestis fizeram com que o Ministério Público anunciasse o acompanhamento do caso Maquele Castro. O promotor Ubiraci Rocha vai analisar as investigações e também comparar com o que aconteceu com outras vítimas. Se existir mesmo um psicopata, ele precisa de uma dura lição na forma da lei. Aqui nós tratamos tão só daqueles casos de homicídio. Agora, quando você coloca uma situação como essa, e se evidentemente a polícia tem elementos para apontar algo nesse sentido, aí nós achamos algo muito mais grave, porque nós entramos na outra seara, que é a da discriminação, e o Estado tem que se comportar no sentido de combater a homofobia. E sendo esse crime de homicídio, a gente tentar dentro da nossa área de atuação combater em nome do Estado.